Por que você deveria postar mais nas mídias sociais? Cara, tem muito vídeo disso falando a mesma baboseira e eu vou ser o vídeo mais sincero do canal porque isso é uma coisa que me deixou muito ansioso por muito, muito tempo Eu queria contar uma história, é super simples, já falhei alguns podcasts sobre isso mas normalmente as pessoas tendem a preferir vídeos mais curtos então eu vou falar isso pra vocês agora Em 2012, não sei direito, eu vou botar aqui o vídeo certinho na tela pra vocês Eu já testei vários canais no YouTube, um deles foi eu tocando bateria E um desses vídeos assim, eu tocava na época super mal, era uma criança, 12 anos, tava aprendendo ainda E eu postava no YouTube pra me motivar Eu gravava nas aulas que eu tinha uma música que eu tocava, um cover E cara, uma criança de 12 anos tocando e várias pessoas no comentário xingando Ah, você toca super mal, toca tudo errado E eu fui criando uma casca Tanto que se você puder ver esse cenário que eu tô gravando o vídeo E ver o vídeo de introdução no canal que eu vou deixar aqui Eu tava careca Eu só fui postar esse vídeo há um mês atrás E eu, assim, eu fiquei postergando, assim, são por meses, por meses Já testei outros canais no YouTube, sempre fui muito xingado E eu sempre tive essa dificuldade de postar mais, colocar minha cara a tapa E, cara, antes de tudo, não é uma necessidade você postar mais nas mídias sociais Você posta se você quiser, é assim, mantenha a sua sanidade mental Eu vejo muitas pessoas hoje impressionadas A postar mais, porque vão ser mais bem-sucedidas Ou ver amigos fazendo isso e querem postar mais também Cara, posta se você quiser, se você tem um perfil E, principalmente, se você tem uma mensagem a passar Porque hoje tem muitas pessoas fazendo vídeos com falta de conteúdo Não que seja ruim, porque eu entretenimento isso Se você tem uma mensagem a passar E uma mensagem que, provavelmente, não foi passada ainda Isso é o mais importante Eu acho que isso é realmente agregar valor para as pessoas Alguns motivos por que eu posto Por que eu comecei a postar mais no YouTube hoje Eu não tenho nenhuma pretensão de virar o maior YouTuber do Brasil Não tenho nenhuma pretensão de ser a maior referência hoje em educação financeira Eu simplesmente quero trazer minha abordagem Com a minha pequena experiência que eu tive no mercado financeiro Agregar com uma abordagem diferente Sobre investimentos e outros assuntos em geral Que eu sinto que eu gosto de conversar e conhecer novos assuntos É uma abordagem que já existe no YouTube Você já vê gente fazendo conteúdos muito melhores que o meu no YouTube Mas, cara, assim, querendo ou não No nicho que eu vivo, eu vou me criar como uma referência Eu sou uma pessoa que tem uma intimidade maior com a câmera Se um dia eu precisar dessas skills Eu sei produzir conteúdo Eu sei colocar o microfone no lugar certo Sei ligar a câmera no lugar certo Colocar uma boa iluminação Então, foi pequenas skills que eu fui começando a ganhar Que, mesmo se eu não me tornar o maior YouTuber do mundo Eu vou ter aprendido algo com essa experiência Que é o mais valioso de tudo E postar hoje está muito relacionado com a ansiedade É o que eu falei no começo do vídeo Se você está se sentindo ansioso, pressionado para postar Não precisa postar É, assim, é o vídeo mais honesto Falta honestidade no YouTube hoje Hoje todos os YouTubers querem que vocês Eles se posicionam de uma forma Que parece que eles são deuses Que eles são grandes personalidades Intocáveis Eu já trabalhei Eu trabalhei, vão ter vídeos que eu vou falar Das minhas experiências que eu tive na AXP E no Safra Que foram dois bancos que eu trabalhei Hoje eu não trabalho mais em banco E eu podia ver essas personalidades Na AXP eu já convivia com o Primo Rico Um cara, assim, parece um Deus Assim, do tamanho que ele se tornou Você via ele, parecia um Deus Era muito louco isso E eu fiquei sempre muito ansioso para postar E hoje eu vejo que eu posso fazer um vídeo falando disso De honestidade, de sanidade mental De eu poder continuar postando coisas que eu quero Eu quero falar E eu posto coisas que, assim, não fazem sentido nenhum Mas é o que vem do meu coração Eu sinto que eu tenho uma mensagem a disseminar Que é a de educação financeira Eu sei que ele já ajudou As pessoas, outros influenciadores Já ajudaram muitas pessoas E eu, assim, se eu ajudar duas, três pessoas Pô, já vou estar muito feliz Se duas pessoas fora do meu nicho Ouvirem minha mensagem É muito legal isso, assim É uma experiência de vida muito legal E é uma coisa que eu sempre quis fazer Não vou falar que minha vida inteira Eu sempre almejei a ser criador de conteúdo Eu gostaria de ser É algo que eu me sinto à vontade Eu gosto de fazer Eu tenho vontade de postar De interagir com pessoas Está me trazendo muitos benefícios Postar vídeos Tem muitas pessoas voltando a falar comigo Trucando experiências com pessoas diferentes Isso porque as pessoas ao meu redor Me apoiaram muito, assim Eu não estou tendo hater agora Não estou tendo pessoas que me xingam Por o contrário Eu estou vendo muitas pessoas me apoiando Isso é incrível, assim, amigos, familiares Pô, aqui você está fazendo um bom trabalho Está muito legal seus vídeos Pô, eu estou me sentindo, assim, nas nuvens Realmente Tem muita gente em educação financeira Como tem muitos outros influenciadores em outros nichos Só que você não vai ser só mais um As pessoas são únicas Então as experiências de vidas Que levaram a pessoa a estar ali onde ela está hoje É completamente distinta uma da outra Então, mesmo que eu venha aqui trazer um assunto Que já foi comentado por outras pessoas Eu estou trazendo minha visão de mundo sobre isso Isso é muito importante Porque a gente está democratizando um assunto No caso de educação financeira Que é muito pouco abordado ainda Por mais que existam pessoas que falem isso É muito pouco abordado E eu podendo agregar nessa categoria Não preciso ser o maior Não tenho essa ideia de ser o maior É simplesmente legal fazer parte desse movimento E se você quiser postar conteúdo nas mídias sociais Se você está querendo Chegou nesse vídeo buscando alguma resposta Cara, não tem um vídeo com uma resposta pronta Que você vai dizer Ah, poste Vale a pena Se você tem vontade Se você quer produzir Se você quer despender do seu tempo Você vive uma única vida Você vai despender do seu tempo Para produzir conteúdo É o que você realmente quer Cara, eu estou adorando gravar esse vídeo Assim, é uma sensação única Eu estou me expressando Para a câmera Eu estou podendo conversar E eu posso me ouvir falando Cara, isso é incrível Incrível, incrível Questione Acho que a palavra principal é questione O que as pessoas falam O que eu falo aqui Questione o que eu estou falando Questione o que outro influenciador está falando Aquele cara que é mais Vem de uma verdade absoluta Do que você deve fazer Questione essas pessoas Pô, por que eu não posso fazer diferente? Por que eu não posso ser honesto Na frente da câmera? Pô, por exemplo Pessoas que têm uma dificuldade de falar Um gaguejo ao falar Pô, isso é honestidade Você trazer isso para o vídeo A pessoa vê como você realmente é Você não precisa ser o melhor comunicador Falar com uma eloquência alta Você pode trazer essa naturalidade para a sua fala Eu acho que isso é o mais importante É o mais legal É ser algo único Algo singular Por isso eu acho que a marca toda que eu criei Volta dessa originalidade Da singularidade Eu acho que isso é uma qualidade incrível no ser humano Que todo ser humano tem Basta saber usar Então cara, aposte Seja algo singular Seja algo seu Seja algo honesto Não deixe ninguém te vender uma verdade Se você quiser fazer um personagem Também é super válido para o mundo de entretenimento Questione Ouça o que outras pessoas estão falando Ouça o que eu estou falando Questione Será que ele está certo? Mas assim Poste Se você quiser poste Não deixe um documentário Como o Dilema das Redes Deixar você ficar com medo Utilize as mídias sociais Para gerar valor Para agregar valor para a sua marca Dá para ganhar dinheiro fazendo isso Dá para ganhar dinheiro fora disso também Dá para você ser produtor Não estar na frente das câmeras Tem muitas oportunidades no mercado hoje Você não precisa estar na frente da câmera Para ser uma grande oportunidade Essa é a pessoa que está sendo vista apenas Mas por trás tem todo um trabalho de várias pessoas Isso é incrível O jeito que... Não deixe isso criar uma ansiedade em você Entendeu? Essa é a grande mensagem que eu tenho para passar hoje Não tem nada a ver com investimentos Não quero ser o coach A última coisa que eu quero ser para vocês aqui É um coach Eu quero ser simplesmente Uma pessoa que está me comunicando Através de um vídeo que você está assistindo E sinta uma conexão Uma sinergia comigo Se você não sinta Procure influenciadores Youtubers Que tenham essa sinergia com você Com certeza você vai encontrar Tem muita gente boa ali fora A gente tem que se ajudar todo mundo Vamos trocar uma ideia Gostou do vídeo Vamos trocar uma ideia Me chamam no Instagram lá Johnny Vicari Está aqui em cima Trocar uma ideia sobre isso Uma reflexão Quem sabe a gente liga e fala um pouco sobre isso Cara, eu sou super aberto Aproveitar que eu posso dar atenção para os inscritos agora nesse começo Vamos trocar uma ideia Eu gosto muito de trocar ideia Eu hoje marquei várias ligações Hoje com vários amigos Para falar sobre isso Espero que tenha gostado desse conteúdo Foi um conteúdo honesto De coração Por mais que eu tenha um caderninho aqui Eu acabei não escrevendo nada Mas é isso Valeu Até o próximo vídeo De educação financeira O podcast E até mais De educação financeira Tchau 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 Tchau